Música Olá, pesquisa do Ministério da Saúde alerta que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Por outro lado, o aumento da prática de atividade física e alimentação com menos gordura apontam que a população está buscando hábitos mais saudáveis. Quase 18% da população adulta do Brasil é obesa, segundo a pesquisa Vigitel, divulgada pelo Ministério da Saúde. A taxa é praticamente a mesma dos últimos três anos. Embora o índice de obesidade esteja estável, a pesquisa alerta que o número de brasileiros acima do peso não para de crescer. O índice chega a 52,5%, ou seja, mais da metade da população está com excesso de peso. Há nove anos, o percentual era de 43%. Por outro lado, o levantamento aponta que a população está buscando hábitos mais saudáveis, como a prática de exercícios físicos e o consumo de alimentos com menos sal e gordura. Leonardo, que já sofreu de obesidade mórbida, é um exemplo. O empresário chegou a pesar 130 quilos. Foi quando resolveu mudar os hábitos alimentares e passou a praticar atividades físicas. O resultado? Perdeu 40 quilos em menos de dois anos. Um esforço que valeu a pena. Depois que a gente entra por essa rotina, a gente sempre quer mais. Então, dizer que eu estou satisfeito é mentira. Sempre quero melhorar mais, quero ter um corpo melhor, mas eu acho que isso vai ser para o resto da minha vida. O governo federal incentiva a prática de hábitos saudáveis. Entre as ações estão as academias da saúde, espalhadas em mais de 1.500 polos no país, além de publicações como o Guia Alimentar e o livro Alimentos Regionais Brasileiros, que dão dicas de como preparar refeições usando alimentos frescos e mais saudáveis. Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas das atividades físicas como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil. Dando continuidade ao fortalecimento da atenção básica, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, inaugurou mais uma unidade básica de saúde. Hoje já são 40.628 em todo o país. O sábado foi de festa para os moradores do bairro Centrevile, em Santo André. O motivo da comemoração? A entrega dessa unidade básica de saúde que foi completamente reformada e ampliada. Com a nova estrutura, a UBS deve atender mais de 8 mil pessoas por mês nas áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia e odontologia, além de uma equipe composta por 12 agentes comunitários. O posto de saúde que cresceu junto com a comunidade já passou por algumas reformas ao longo dos 30 anos de história. Seu Edson, que mora no bairro há três décadas, acompanhou de perto as melhorias do local. Nossa, uma coisa de louco. Eu não acredito que no espaço pequeno que tinha, fizeram tudo isso daqui. Na cidade de Santo André, há 28 UBSs que contam com 50 equipes de saúde da família, custeadas pelo governo federal. Só em 2014, o município recebeu 31 milhões de reais para as obras de melhorias da rede de atenção básica. O Ministério da Saúde já investiu mais de 5,5 bilhões de reais para a construção e reforma de 26 mil unidades básicas de saúde em todo o país. A iniciativa faz parte do programa Requalifica OBS, que permite que sejam firmadas parcerias com municípios para que as prefeituras possam estruturar os postos de saúde e melhorar o atendimento à população. O Ministério da Saúde divulgou o resultado da terceira chamada deste ano do programa Mais Médicos. As oportunidades serão abertas agora para brasileiros formados no exterior. São 286 vagas em todas as regiões do país, distribuídas em 197 cidades e nove distritos indígenas. 92% das 4.146 vagas autorizadas já foram preenchidas por profissionais com CRM brasileiro. Faltam apenas 286 para completar o total de médicos previstos na expansão de 2015. A avaliação positiva dos profissionais que já atuam no programa Mais Médicos reforça o interesse dos candidatos com diploma no Brasil. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde aponta que 93% dos médicos entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o programa e 90% deles recomendam a participação para outros médicos. Os 675 profissionais selecionados na terceira chamada devem se apresentar aos municípios ainda nesta semana. Já as vagas remanescentes ficarão à disposição de brasileiros formados no exterior, que terão entre os dias 10 e 20 de abril para realizar a inscrição. As oportunidades serão para todas as regiões do país, distribuídas em 197 cidades e nove distritos indígenas. A maioria está na região norte, com 109 vagas disponíveis. Depois tem a tapa dos médicos estrangeiros, sem registro no Brasil, e por fim, havendo vagas ainda, tem a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde com os médicos cubanos. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima! Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde.gov.br